O jogo começa bastante movimentado. O Goiás passa a ser pressionado. Tadeu encaixa uma bomba de longe. Bruno Mezenga responde. No chute, na entrada da área, a bola bate na trave. Sem eficiência no meio campo, o Goiás procura ameaçar pelas laterais sem perigo. Já o Náutico continua pra cima. O Timbu chega mais no ataque. Faz Tadeu tirar o perigo com as mãos. Cobrança de escanteio, a bola desfila na pequena área e ninguém aparece. E o primeiro tempo fica mesmo no 0x0. Depois do intervalo, o Goiás volta diferente. Procura mais o gol. Dadá recebe pela direita, mas chuta mal. O Goiás não deixa o Náutico respirar. Novamente, Dadá recebe, avança, ganha da marcação. Na hora de chutar, cai na área e pede pênalti. O árbitro Ivan da Silva não dá nada. Com mais atitude, o time Esmeraldino passa a mandar no jogo. No lançamento, Apodi escora, Bruno Mezenga aparece, chuta e Jefferson salva. Agora preste atenção nesse lance incrível. Bruno Mezenga lança a bola na área. A defesa falha na frente de Alf Manga, que sem goleiro, tenta por cima de Camutanga, que desvia. Falta em cima de Jean Carlos na entrada da área de Tadeu. Ele mesmo bate e no rebote não tem jeito. Conclui para o fundo das redes. 1x0 para o Náutico. O Goiás sente o baque. Fica nervoso diante da marcação do Náutico. E o Timbu quase amplia nesse lance, na pequena área, onde a bola quase entra. O time Esmeraldino continua pressionando. Bate cabeça dentro da área, mas o gol não sai. E foi assim até o apito final. O Náutico é mais líder do que nunca e segue na competição sem saber o que é uma derrota na segundona do brasileiro. Em 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. Já a derrota de hoje para o Goiás é a primeira jogando em casa. E sem os 3 pontos, o time Esmeraldino está fora do G4. E sem os 3 pontos, o time Esmeraldino está fora do G4.